Fala, galera! Tô aqui na loja do Roberto. O que que eu recebi aí, Roberto? Esse aqui é uma raridade, cara. É um Corf alemão, um Revolver 357 Magno. Que tá assim no... Qual? Esse é 1966, né? Esse aqui é 1966, esse modelo. Ele tá em um estado de conservação, assim, que... O acabamento deles é muito foda, cara. É, eu particularmente não conhecia esse Revolver. Já tinha visto, assim, em vídeo, alguma coisa assim, mas nunca tinha olhado essa arma de perto, né? Tô recebendo aqui, né? Tactical weapons, vamos lá. É, o grip é excepcional. O gatilho é bom também. Na ação dupla eu achei um pouco pesado, mas... Mas tá valendo. Porra, bom pra caramba. 357 Magno, 6 polegadas. E é isso aí.